Fala galera, eu sou o Caio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Unimed Night Dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês alguns dos melhores decks do formato Edson Pra que você possa estar escolhendo um deck pra iniciar e ser um deck assertivo Então, eu trouxe alguns dos decks mais usados no formato Pode ser que eu esteja esquecendo um ou outro, mas na grande maioria aqui são os mais usados Algum proveito você vai tirar disso aqui E eu vou estar ranqueando eles entre as nomenclaturas que eu descrevi aí nessa tier list Pra você saber qual deck é mais assertivo pra você começar a usar Pra você já chegar comprando um deck bom Um deck que você vai jogar por muito tempo antes de enjoar E com certeza você vai ficar aqui no formato e não vai embora nunca mais Então, sem mais enrolação, bora começar essa tier list Primeiramente, Alá Madrid e nada mais Mas, segundamente, vamos começar aqui com este deck aqui, ó É um deck de planta, eu vou deixar ele por aqui em qualquer lugar, só pra começar a falar sobre ele Ele é um deck de planta que usa a Amarilis, acho que é assim que se fala É essa foto aqui, essa carta mesmo aqui da arte Eu não tenho muita experiência com o deck, nunca joguei com o deck Mas já enfrentei alguns no Dwelling Book E cara, é um deck que está sendo muito, mas muito hypado atualmente Primeiro porque esse matinho aqui, ele serve como se fosse um Triborne Frog Ele vai ficar voltando todo turno pra você, ainda dá Burn no oponente E serve como alvo pra Titanial, que ela pode tributar um monstro planta no campo Pra que o efeito dela seja ativado Que é a de não dar alvo em cartas no campo Se der alvo, na verdade, ela nega e destrói Então, muito bom, porque você pode ficar lupando isso Entre outras funções, né cara, é um tributo No Edson isso é muito importante Esse deck aqui, eu vou colocar ele no S Que é, tipo, não tem erro Eu acho um deck muito bom É um deck que está ganhando seu espaço no formato atualmente E eu nem tenho muito mais o que falar sobre ele É um deck de planta muito bom, de verdade Vou estar mostrando aqui pra vocês um exemplo de lista Eu vou apenas pegar um exemplo de lista qualquer de todo o deck Não significa que vai ser a lista ideal Mas é a lista do deck em questão Apenas pra vocês terem uma pequena noção Aqui nós temos um pequeno exemplo do primeiro deck que eu falei pra vocês Usa 3, Titanial, né? A cereja do bolo, com certeza, é essa Amarilles aqui Acho que é assim que se pronuncia É uma carta muito forte, muito forte mesmo E eu acho que ela está banida no TCG É, está banida no TCG, não é à toa Está banida, né? Muito forte Usa aqui uns monstros plantas, random É... Um pouco da engine do Quickdraw, né? Muito embora não tenha Quickdraw Mas possa ter também, nada impede, né? Mas tem umas cartas de equipe e tudo mais O deck funciona dessa maneira, assim O segredo é isso aqui, ó E o segredo são essas 6 primeiras cartas aqui, né? Que são as mesmas repetidas 3 vezes Mas é isso O deck está aqui E isso torna ele muito forte E pro nosso segundo deck Nós temos aqui o Hero Beat Eu vou deixar sempre aqui embaixo, tá? Pra não confundir vocês Ao finalizar a análise Eu coloco ele no seu real local Tá, o Hero Beat Ele é um deck muito, muito bom E muito usado ultimamente É... já disse o nome, né? Hero Beat Ele vai usar Nils Alios Isso pra ficar batendo É... também vai usar a Gemini Spark Que é uma spell rápida, né? Que você pode dar... pode tributar um Hero seu E... dar alvo numa carta do oponente Pra tá destruindo ela E... se você destruir, você compra uma carta Então... ele é muito bom por essa rotatividade Essa velocidade E... é um deck bem divertido de jogar E você vai encher ele de traps Pra se defender na maioria das vezes E vai contar com os Heroes pra ficar batendo E a Gemini Spark Que é uma ótima carta Porém, no entanto, você ainda pode contar Com a Miracle Fusion Pra trazer o Absolute Zero Que é um boss muito forte Que quando sai do campo Simplesmente leva todos os monstros do oponente Então, tipo assim Ele é muito forte Porque o cara geralmente vai ter que gastar O que ele tem Pra bater no Absolute Zero Que não é fraco Tem 2.400, se não me engano É 2.500 Mas... Enfim Fica nessa média que não é fraco E... simplesmente Quando ele sai do campo Não é destruído Não é... não importa Se você pegar a carta e jogar no chão Ele ativa o efeito Foi banido Qualquer coisa Ele limpa o campo do oponente Destruindo todos os monstros Então, eu acho Que não é exagero Colocar o Hero Beat aqui No tier muito bom Muito bom Porque eu não coloco ele No S assim De tipo Ah, é um deck muito god no momento Na minha humilde opinião Eu acho que o Hero Beat Ele brica As vezes Não o suficiente Pra estar no bom Mas brica Mas o suficiente Pra você ficar naquela dependência Tipo Ah, já aconteceu jogos Já tá com 3 Gemini Spark na mão E não ter 1 Monstro Gemini Pra tributar É... já aconteceu De ter os Alyos E não ter 1 Gemini Spark As vezes Você fica nessa... Nessa segura de jogo Sabe? E... as vezes Não chega o momento certo Porque você já perdeu Antes de chegar Esse momento certo Mas na maioria das vezes Funciona assim É um deck bem funcional Vale muito a pena de montar Vou deixar aqui Um exemplo pra vocês Temos aqui Um clássico exemplo De Hero Beat Geralmente com 3 Emergence Call Pra puxar o Hero O quanto antes Aqui O cara ainda vai estar usando Um Rayo né Pra... Porque é Light E como vocês perceberam O Hero Beat tem a vantagem De usar 2 Honest Porque os News Alyos Também são Light Então Já aproveitando o gancho A gente também usa Uma Diddy Water Lady Formato... Gold No formato Edson Ela é muito boa Porque ela tem um efeito De banir Sempre tira bichos grandes Ela é muito boa Pra lidar por exemplo Com um Absolute Zero Mesmo Que ele vai sair do campo Vai limpar o campo Você desce ela Fica 1 por 1 Sabe? E depois você tenta jogar De alguma forma Perde sua normal suma Mas é o preço Pra tirar um Absolute Zero Que não é fácil Aqui nós temos O Ocean Que é basicamente Só porque é Hero Mesmo E se ele sobreviver Até sair um De Stand by Face Você pode ativar o efeito dele O Stratos Pra buscar qualquer Hero Pra mão Aqui a gente tem O Snowmater Que ele tem o seu efeito Flip Destruir uma carta no campo Destruir um monstro Na verdade E tem que ser Face Up Isso é um pouco ruim Mas ele tem 1.900 de defesa Então Torna ele vantajoso por isso E ele é Água Que é a função maior Que ele tá aqui Pra ser alvo de Miracle Fusion Pra trazer o Absolute Zero Que também pode vir Pela Future Fusion Que é um spell Muito quebrado Aqui nós temos Algumas traps Pra se defender Você vê duas Bottomless Três Depresion Depresion ou Estaple Absurdo do formato Tem que ter A Hero Blast Também Uma carta muito boa Starlight Road Pra proteger O restante das traps E trazer O Stardust Dragon De quebra Nunca faz mal E no geral O deck é isso aqui mesmo Sabe Ele tenta controlar Com o Gemini Spark E aí traz o Absolute Zero Pra agressivar a coisa E sempre tem um Honest Pra dar aquela equilibrada Pro cara ficar ligado Então É um deck muito bom É um deck bastante competente Eu recomendo pra vocês Indo para o nosso próximo deck Nós temos aqui O nosso querido Amado por uns Odeado por outros Blackwing Deixar ele aqui Como padrão Cara O Blackwing no formato Edson Ele tá com algumas limitações A spell Que busca Os Blackwing Tá limitada a dois E a gente tem o Gale A um Mas isso não faz O deck mais fraco É O deck ainda é bastante competente Eu acho que ainda É um dos melhores decks Do formato É Ele fica bastante Dividido entre Blackwing puro E Blackwing com Vayu Ou o Vayu Turbo Que já é outra vertente Mas Não vamos nos ater a isso No momento Vamos falar apenas Do Blackwing mesmo Cara O Blackwing É um dos decks Mais resilientes Do formato Não tenho o que falar O Bora Ele entra especialmente Se você tem um Blackwing no campo O Gale Entra especialmente também Você consegue descer vários bichos O Shura Quando consegue Bater num bicho E destruir ele Traz outro bicho Especial A spell Roubadíssima Você desce um Blackwing Ela automaticamente Faz você comprar Faz você dar sush Na verdade Em um Blackwing no deck Com um ataque Menor ou igual Ao Blackwing que você desceu Também temos o Sirocco Um bicho que é 2000 de ataque Já é mais forte Do que o padrão Ele tem 5 estrelas Mas você consegue fazer A invocação dele Tratando ele como se fosse Uma invocação normal Sem tributo E ele tem o efeito De ficar parrudão Você pode estar pegando o ataque De todos os Blackwing Que você tem no campo E unificando no Sirocco Para ele ficar gigante E dar um OTK Sem falar que ele tem a funcionalidade De você usar Bande ele com o Vayu Para trazer um assíncron Nas versões com Vayu Que eu acho que sempre vale a pena Ter pelo menos um Vayu Mesmo não sendo Vayu Turbo E o deck é muito absurdo E eu não vou nem falar Ou melhor Já falando Da Icarus Attack Que é uma trap Que o deck tem Que basicamente Você está Abrindo mão De um Blackwing seu Um Blackwing não Um Bestalada Se eu não me engano E aí Você tributa ele E destrói Duas cartas no campo Ou seja É uma por duas Do oponente É muito quebrado E é muito bom Contra Absolut Zero Também Então Eu acho que o Blackwing Ele é um deck Super resiliente Mas Eu ainda não acho Que ele é um deck Tier S Então eu vou colocar ele aqui No muito bom Porque o Blackwing Ele às vezes pode brincar Também Às vezes ele pode depender Um pouco mais Do que deveria De cartas Como a Spell Ao Wielding Alguma coisa Esqueci o nome agora Enfim Mas é a Spell Que você vai dar Sush Em outro Blackwing Porque às vezes As peças não se encaixam Claro que todo deck Pode brincar nesse formato Eu entendo isso Mas eu acho que A deficiente do Blackwing Em não estar a 3 Esse Spell E o Gale está a 1 Torna ele muito bom E não S Porque em alguns momentos Outros decks Acabam atropelando ele Mas entendo aqui Que muito bom Para o S Não é uma diferença Tão absurda assim Por exemplo Um deck muito bom Não pode ganhar sim De um deck S A diferença é que O deck S Normalmente vai ter Uma vantagem maior Sobre os outros decks Do formato Então Vou mostrar para vocês aqui Um exemplo De uma build do Blackwing Cara Essa é uma build Bem classicona Do Blackwing Vai estar usando Vai estar usando 3 Do rapaz aqui Que é Thunder Esqueci o nome dele agora Mas basicamente Ele vai trazer Um Blackwing do Grave Para você conseguir Fazer Synchron 3 Bora Que é padrão O Bora tem Dano Piercing Também Então tipo isso é muito bom Porque ele fura defesa Várias vezes E contra decks Que usa token É muito safado A gente tem o Kalut Que é Kalut Que é absurdo também Porque é tipo Um onus do deck Você nunca vai estar esperando Aí tem o Shura Como eu falei Aqui as duas Wild Wind Eu acho É isso aí mesmo E as traps Para se defender Temos a Royal Oppression Que acaba salvando Uma vez ou outra Já que não pega o Vayu O Vayu Ele é imune A Royal Oppression E aqui o cara Até usa dois Vayu Eu acho que você pode usar um sim Mas dois também Não vai matar o deck Porque ele pode vir com o Shura Já que o Shura Vai trazer ele Com efeito negado E aí você pode Fazer ele Fazer um assíncron Com ele Porque o efeito do Vayu Para quem não sabe Ele não pode ser usado Para fazer síncrons Tá ligado Então tipo assim É... Tem que ser pelo efeito dele De se banir no Grave Se você descer ele E tentar fazer um assíncron Não dá Porque o efeito dele Não permite Mas quando o Shura Ativa o seu efeito Ele traz ele Com efeito negado E você pode fazer um Catastoro Ou um Android Enfim Vai depender muito Da sua situação Mas esse é o Blackwing Um deck extremamente competente E vamos para o próximo deck Próximo deck Nós temos aqui Dragão Branco Não meus queridos Isso aqui É um Dragão Turbo Por que eu tenho o Dragão Branco aqui? Porque eu uso o Dragão Branco E ele é uma carta muito bonita Eu quis colocar ele aqui Enfim O Dragão Turbo Ele é um deck Bem louco Porque é um dos poucos decks Do formato Edson Que você vai comprar Feito um fila da puta Vai ser igual um deck de avançado Então Você vai estar comprando muitas cartas É um deck que tem uns bichos pesados Você pode ver como tem aqui Ele fica aqui Ele fica aqui no bom Mas brica Por que? Porque as vezes pode ser que você compre tudo E não faça nada E as vezes pode ser que você venha só com os bichos pesados na mão Que é mais deprimente ainda Mas também Quando dá certo Meu querido Dá certo Decks mais lentos Não conseguem sobreviver A jogada do Dragão Turbo Quando funciona Então se você é um deck mais lento E sabe que está jogando contra o Dragão Turbo Você tem que tentar matar ele o quanto antes Porque se você não fizer isso Ele te mata Sem falar que ainda vai estar usando Koak Meiru Mas eu vou falar um pouco mais sobre ele Mostrando a build aqui para vocês De um exemplo do Dragão Turbo Então aqui um clássico exemplo do Dragão Turbo A gente vai estar usando o Debs Dragon Para estar fazendo Black Rose as vezes Quando você não tem muita saída Você explode tudo E você tem várias formas de fazer Black Rose aqui De forma fácil Red Eyes Darkness É muito roubado Como eu falei para vocês Temos aqui essas pedrinhas Para estar usando E conseguindo adicionar o Blue Eyes Mais rápido Aí tem o Flanvel Guard aqui Que é tipo um bicho nível 1 Ah mas por que? Por que cara? Por que? Ele é Tanner E é Dragão também Então você pode estar fazendo Um grande colosso aí Do Marketing Dos valores Que está em alta O Dryion Dragon Trident Dragon Dryion Alguma coisa assim Que eu vendi o meu Por 400 reais E ele é cavalo Porque ele é o TK E o deck usa ele Aqui nós temos cartas De troca né Tipo onde você vai descartar a mão Vai trocar uma por uma E a Future Fusion Que é uma Eu acho que O Dragão É um dos decks Que pouco importa A resolução da Future Fusion No Hero A resolução é muito mais importante Porque vai trazer Absoluted Zero No Dragão Não Ele está nem aí Você só precisa Conseguir jogar os materiais No Grave Jogou os materiais no Grave Pouco importa Se essa Future Fusion Vai resolver ou não E vai trazer Um bicho ou não Claro que se ela trouxer Ótimo Porque o alvo Para esse deck É o Dragão De 5 cabeças Com 5 mil de ataque Então maravilha Mas se não trouxer É também perfeito Porque você joga O que interessa Para o Grave E você consegue trazer O Redize De forma mais rápida Aqui nós temos também O Koak Meiru Que é um bicho Muito cabuloso né Já que ele basicamente Anula Bichos Dark E Light Ou seja Se for Dark e Light Você não pode fazer Invocação Especial E aí Ele acaba Com o conhecido Goss Acaba com o conhecido Tragwaydian E como o deck É ideal TK Você fica sem defesa Cara Então Koak Meiru É absurdo Muito embora Tenha que tomar cuidado Porque ele também Implica em quem Está usando o deck Mas Se descer ele No momento assertivo É GG Easy Sem dúvida alguma Então aqui nós temos Algumas spells Não vou falar muito sobre isso É mais para reciclar Spells E draw E etc Então Vocês conseguem ver aqui Vocês tem idade suficiente Para pesquisar e saber ler Então vamos lá Mas fica aí A indicação Do Dragão Turbo Temos aqui O Light Swamp Cara Eu trouxe duas vertentes Aqui do Light Swamp E essa vertente aqui É o Light Swamp Puro Apenas com a própria Engine do deck Cara O Light Swamp Ele é um deck Muito bom Mas venhamos e convenhamos Que ele depende um pouco De sorte Na maioria das vezes Por exemplo Para entrar um UF É sorte Para ter quatro Light Swamp No Grave Para você descer O Judgment Dragon Que é um boss Muito forte Eu já não acho Que é tanta sorte Assim Envolve um pouco de sorte Mas o deck Faz isso O deck é de Milá Então não é impossível Não é tão difícil Assim Você ter os quatro Light Swamp Necessário Para descer O Judgment Dragon Que é um boss Muito forte E para quem não sabe O seu efeito É que você paga Mil pontos de vida E destrói Todas as cartas No campo Com exceção dele Obviamente E Muito bom Porque não é Uma vez por turno Então Você pode ficar pagando Mil pontos de vida E limpar o campo O quanto você quiser Tem cartas muito fortes Como a Lumina Laila Entre outros Light Swamp Mas eu vou falar Um pouco mais Do deck para vocês Mostrando a build Para vocês Obviamente Mas antes Vamos definir Onde o Light Swamp Se encontra E ele vai ficar No bom Mas brica Porque é um deck Muito bom De fato Quando o Judgment Dragon Entra Ele entra com força É igual O Dragão Turbo Mas também Quando ele brica É triste É deprimente E dá vontade De jogar o deck Na fogueira Mas é muito bom Não me entendam mal Esse deck Já desbravou Muita coisa E já topou Muita coisa Por aí Aqui nós temos O clássico Light Sworn O cara ainda usa Dois Cyber Dragon Porque é Light Também Não faz mal E a gente tem o Nesto Que quase todo deck É Light O Nesto aqui Se encaixa perfeitamente Temos o Raiko Que é um Stable Do formato Raiko Que destrói Uma carta no campo Mila 3 Então muito útil O deck no geral É bem focado Para Judgment Dragon Isso aqui no cantinho É meme demais É muito meme Não usem isso Mas como eu falei Para vocês aqui É só um exemplo Essas duas traps Aqui também Eu acho que Né Eu acho que no máximo Uma aí Olha lá Tem espaço para coisa melhor Dava para usar Outra dessa aqui Que basicamente Recicla a tua mão Né Você troca as caixas de mão Pelo do Grave E ainda pode pegar As que você jogou Para o Grave Juntamente com outras Que já estavam no Grave Então A vantagem dela é essa Charge Light Muito boa As spells Dispenso comentários E a gente tem aqui Um Plague Que é a única forma Que o deck possui De fazer Synchrons Mas como o deck é de Milar Ele acaba indo para o Grave Com muita facilidade E aí você consegue Estar fazendo o Synchron Mas faça sabiamente Porque vai ser O único momento Que você vai ter Para fazer um Synchron A gente tem o Hamster aqui Que tem a função Aqui unicamente De trazer O Raiko Setado Ele já traz Ele virado para baixo E ele tem 1.800 de defesa O que o torna muito bom Então no geral Este é o deck De Light Song puro Indo para o próximo deck Nós temos aqui A foto da Daiva Mas o deck em questão Que eu quero falar É o Daiva Hero Zombie Sim É a junção de Zumbi Com Hero E a Daiva Que eu acho Que é uma combinação Que dá muito certo Você tem Os zumbis A gente tem zumbi Para usar Que é o Goblin O Master O Mezuki É uma parada Bem Consistente Juntando com o Plaguezumba Que já é uma staple Mas que agora Faz mais sentido Do que nunca Ainda temos a Daiva Para dar aquele reforço E conseguir fazer Um Catastoro Um Android Entre outras coisas Porque vai ser Muito circunstancial As vezes A Daiva não vai trazer Exatamente o alvo dela Que é um Gilman Um Serpente Nível 3 As vezes você traz Uma Daiva Com outra Daiva Para já juntar Com um Kaios Que está no campo Fazer um Stardust Ou qualquer outra opção Isso vai variar muito Da situação em questão Mas Sem falar mais aqui Antes de mostrar a build Eu já vou colocar ele aqui Não muito bom Porque eu acho que é uma versão Muito resiliente Das 3 Engines Que está usando no deck E acaba sendo Uma coisa Um deck bem Direto ao ponto E na maioria das vezes Você sempre tem o que fazer Mas bora para um exemplo Prático aqui Temos aqui Esse exemplo bem louco Do Diva Hero Zumbi Que usa até Místico Automato Para facilitar as coisas E adiantar A gente usa Malicious Que é uma carta Que eu odeio de coração Mas eu entendo Que ele é muito funcional Em algumas builds E quando ele funciona Ele funciona O problema é quando ele Vem na tua mão Aí é uma porcaria Mas enfim Malicious é muito bom Nessa build Tem que usar Eu não gosto muito dele Porque eu sinto que Quando ele está no grave Você tem que usar ele O quanto antes Porque você fica com Essa pressão Para não comprar o outro E se ferrar de vez E as vezes você nem quer Usar ele no momento Você nem tem Muito o que fazer Mas você fica com aquele medo De comprar o outro E aí eu pensava Pô, qual a chance De eu comprar o outro E aí eu comprei o outro Várias vezes Mas enfim No geral O deck é muito bom Conta com o Dark Armored Dragon Que é Se não for A staple mais forte Do formato É uma das Dark Armored Dragon Três exatos darks no grave Tu destrói cartas no campo Igual a quantidade de darks Que tu bane do grave Muito forte Temos a Pirâmide Tartaruga O Reaper Também Que é uma das opções De cartas Zumbi Que você pode estar usando A que usa dois Kaios Porque Kaios é Stable absoluta Não tem muito o que falar Sobre isso E o deck Basicamente É isso aqui Que vocês estão vendo Ainda podendo contar Com o Absolute Zero Pela Miracle Fusion Ou pela Fluture Fusion Que acaba deixando Tudo muito mais roubado Então Recomendo pra caramba Esse deck aqui Para vocês É um bom deck Principalmente pra quem Tá iniciando E tem essa trap Zona aqui Safada Olha Como o deck Bane muita coisa Você usa a Return From the Diferent Dimension Pra conseguir Tá trazendo Todos os monstros Banidos Por um pequeno custo Assim de metade Da tua vida Mas quando é No momento assertivo Ela pode te salvar Ou matar o cara De uma vez só Então Fica aqui Essa recomendação Também Do Diva Hero Zombie Para o próximo deck Nós temos aqui O Monarch Mas Essa versão aqui Que eu quero falar Com vocês Inicialmente É o Frog Monarch Frog Monarch Puro Apenas Frog E Monarch Cara O Frog Monarch Ele é um deck Muito, muito quebrado E muito odiado Na comunidade Foi o meu primeiro deck E é o meu main deck Até hoje Claro que com algumas alterações Que vocês verão aqui Nessa lista Mas O que eu sinto nele É que O Tribalden Frog Ele é facilmente Cauterado Por que? Ele é muito forte Muito forte Forte demais Ao ponto de chamar Muita atenção E ninguém deixar ele No teu cemitério Por muito tempo A gente tem várias opções Pra matar o Tribalden Frog Que são Staples genéricas Como So Release De DeCrow Entre outras opções De estar banindo Do Grave Sem falar Decks Que tem Decks Específicas Pra banir monstros Do Grave Como o próprio Gladiator Beast Tem um bicho lá Que ele Já vai certo Contra a match De Frog Monarch Pra descer ele E banir O Tribalden Frog E como nós só temos Dois liberados No formato Quando a gente Perde os dois A gente fica Muito sem perna E eu vou explicar Um pouco mais Sobre o deck Pra vocês Quando eu mostrar A build Mas antes Vamos classificar O Frog Monarch Aqui Como Muito bom Eu acho O Frog Monarch Muito bom Mas Cara Estou realmente Na dúvida De deixar ele Muito bom Sinceramente Eu acho Que eu vou deixar O Frog Monarch No bom Mais brica Mesmo Não sendo Brick Em especifico O problema dele Que também é Mas Eu acho Que ele não merece Muito bom ainda Não Nessas considerações Aqui Eu vou mostrar A build Pra vocês E eu vou apontar Os problemas Que eu percebi Ao longo desses anos Jogando com o Frog Monarch Tem uma build clássica Aqui De Frog Monarch Os Frogs São muito roubados Não tenho o que falar Eles são muito fortes Uma resiliência Muito forte Pro deck E tem o combinho Com os dois Double Frog Que você deixa os dois E o cara não pode atacar Ele precisa arrumar Uma forma de destruir Por efeito Os Frogs Que não é Uma coisa tão difícil assim Mas você ganha Um bom tempo Com isso E é bem legal Eu acho que o grande Problema desse deck Aqui Em questão Seria o seguinte A gente tem aqui Seis Monarchas Eu ainda acho que Essa build aqui Tá bem genérica Porque Na maioria das vezes A galera não usa Mob de main A galera usaria aqui Um Dark Dust Spirit Aquele bichão Que entra no campo Limpa o campo E volta pra mão Mas no geral É isso mesmo Aqui Temos seis bichos De peso aqui Mais um Dark Armored Dragon O Jug Synchron É uma ótima opção Nesse deck aqui Porque ele salva muito Principalmente Quando você não tem Mais Triborna e Frog Como eu falei pra vocês O Jug Synchron É que vai estar salvando Muito embora Sem Triborna e Frog As suas opções Se limitem A Synchron Nível 5 Porque tudo que você vai Poder trazer no deck É Ou o Swap Frog Ou o Double Frog Que é o Nível 2 Ou o Substituto Pra fazer Synchron Nível 4 Que é tipo Armor e Army Que a esse ponto Não é mais vantagem O grande problema Nesse deck É que quando você Perde o Jug Straybond Frogs Você fica com isso aqui Meio que preso Na tua mão Esses 6 bichões Pesados aqui Ah cara Mas tem cartas Como Sei lá Brain Control É Mas é uma Tem cartas Como Soul Exchange Que não está aqui Mas deveria estar Que é uma carta Muito boa Tem Mas Sem Triborna e Frog É complicado É sério E o Triborna e Frog Nesse deck aqui Do Frog Monarca Padrão Ele tem essa funcionalidade De tipo Fazer o deck rodar Sem ele não dá E Por usar Triborna e Frog Você não pode ter Muitas traps No deck Porque o Triborna e Frog Só entra Se você não tiver Cartas setadas Na zona de Spell Trap E Isso acaba sendo Uma deficiência do deck Porque ele toma Muita porrada Mesmo tendo Battle Fade Mesmo tendo Goss Tragwadia É difícil as vezes Porque você não tem Uma defesa E o cara sabe disso O teu oponente Sabe disso Então Ele saber disso É uma coisa muito ruim Porque Você acaba Tipo Se você não tem Nada sentado O cara vai dizer Pô É um deck De Frog Monarca Ele não vai ter nada aí Vou bater E ele ganha Nessa brincadeirinha Ele acaba vencendo Então Esta é a minha análise Do Frog Monarca Um deck muito bom Mas com alguns defeitos Mas calma aí Que ele vai voltar De uma forma melhorada Daqui pra frente Indo para o próximo deck Aqui Nós temos O Hero Meio que puro Porque Não dá pra ser exatamente puro Porque acaba usando Alguma coisa ou outra Tipo uma Dive E tal Mas É o deck Que usa O máximo de Heroes Possível E A função dele O ponto Firme dele Assim A funcionalidade do deck O objetivo do deck É Absolute Zero De forma mais direta Então ele vai estar usando O que? Um Malicious Por exemplo Para estar dando um gás E tudo mais Ele é um deck Que Cara Sinceramente Ele não é ruim Não chega a ser ruim Ele é bom As vezes ele acaba sendo melhor Em alguns momentos Por ele ser Resiliente No que faz Ele vai fazer Absolute Zero E é isso Tá ligado? Tipo ele não vai arrodear tanto Quanto as outras versões Que usam Absolute Zero Ou mais alguma outra coisa Mas No entanto Eu ainda acho Que ele sofre o mesmo Que o Frog Monarca Sabe? Tipo Ele é bom Mas brica um pouco Porque Ele tem poucos recursos Tipo Se você perdeu Absolute Zero Você não tem muito mais O que fazer Tá ligado? Do mesma forma Que o Frog Monarca Se você perde O Triborne Frog Então O Hero puro assim Puro mesmo assim Entre várias aspas Eu vou deixar ele aqui No bom Mas brica Porque Eu não acho Que ele tem Capacidade suficiente Pra estar no muito bom Mas Também não é um deck ruim De forma alguma Entendam que De bom Pra cima São decks competentes Já Agora Cassino pra baixo Aí já fica uma coisa Mais complicada Então Eu vou mostrar Só um exemplo Pra vocês Da build do Hero padrão Pra vocês terem a noção Do que eu tô falando Aqui nós temos um bom Exemplo Do Hero padrão Você vê que Ele se esforça Pra manter O máximo De quantidade de Heroes Possível no deck Aqui ainda tem um pouco De Hero Beat Envolvido Porque tem uma Gemini Spark E tudo mais Eu não encontrei Uma build específica De Hero padrão Mas eu já enfrentei Uns Heroes padrão Que eu tô falando Pra vocês E basicamente é isso O Hero padrão É um deck Que tem apenas como foco O Absolute Zero E mais nada que isso Sabe Então Acaba ficando Meio vago E é por isso Que ele está Nessa colocação O próximo deck Da lista É uma variação Do Light Swamp Como eu falei pra vocês Que é o Christian Swamp Basicamente É o Light Swamp Com a adição Dos monstros fadas O Christian é muito forte Porque ele impede Especial Summon E Entrando o Christian Dá a abertura Pra uma das Hand Traps Do formato Que seria O Herald Orange Que ele permite Tá negando coisas Ativando o efeito Da mão Descartando ele Mais Um outro monstro Fada Da sua mão Então Deixa eu mostrar A build logo Pra vocês Pra não ficar Falando aqui A toa Aqui nós temos O Christian Swamp Temos três Christians O Christian é muito forte Ele impede Especial Summon Quando ele entra Você ainda pode Buscar um bicho Fada Do cemitério Pra mão Geralmente você vai pegar Ou o Herald Pra estar Tendo o Negate Ou o Honest Pra salvar O teu Christian De porrada Porque o Christian Não tem nenhuma defesa Tipo pra Destruição Ele apenas Impede Especial Summon O deck O Light Swamp Pra mim Ele ganha Outro nível Aqui Porque ele tem Dois bosses E dois caminhos Que você pode Seguir Você pode Seguir o caminho Do Christian Ou o caminho Do Jedi Do Jedi O Jedi E por ser um pouco Difícil Controlar quatro Exatos Fadas No Grave Por mais que Possa ser fada Com nome repetido Que é uma vantagem Em cima do Jedi Dragon Que precisa ser Quatro Light Swamp Com nomes diferentes Mas temos Temos a vantagem Aqui do Soul Pirate Que entra banindo Dois Monstros Light Então você pode Fazer esse controle No seu cemitério Pra conseguir Administrando direitinho Temos o Raikou Staple Absoluta Temos o O Ramster Staple Absoluta Também Os Light Swamp São fortes Por si só Não tem muito Mais o que falar Aqui O deck Não depende Desta deck A gente tem Apesar de a gente Ser um Plagues Aqui Pra fazer um Bryonark Um Catastor Uma coisa ou outra Assim Um momento de desespero O deck Não precisa De esta deck O deck Consegue rodar Tranquilamente Apenas na base Do Christian Ou na base Do Jedi Dragon Pois é um deck Muito forte Que tem Altas chances De Brick Infelizmente Mas É um deck Muito bom Então Eu acho que Vocês já conseguem Ter uma noção Pra onde O nosso queridinho Deck vai Infelizmente Eu acho que Ele também É um dos exemplos Que fica aqui No intermediário Entre muito bom E bom mais brica Mas como não posso Eu vou deixar ele aqui No bom mais brica Mas o deck É de fato Muito bom Quando ele funciona Ele impede que o cara Jogue de todas as maneiras Possíveis Mas As vezes Você não consegue Fazer com que isso Aconteça Antes de você Perder Então Quando as mecânicas Se misturam Também Lightzone Com fada E você não consegue Ter nenhum Em outro É bem triste Mas no deck No geral O deck é muito bom E é um deck Que eu prezo Até hoje Tenho ele Fufoio E eu gosto Bastante De jogar com ele Recomendo Pra quem quiser Iniciar Não é um deck Ruim não Pode montar Sem medo Agora temos aqui O Machina O Machina Ele tem algumas variantes Tem gente que gosta De usar com gadget Tem gente que não Usa com gadget Mas enfim Pra mim Machina é machina Tendo Machina Fortress E o bichão Que traz o Machina Fortress É machina E torna o deck Muito forte Eu vou poupar Esforço aqui Eu vou colocar ele Logo aqui No muito bom Ah mas o deck Toma muito Sai Porque tem System Dawn Porque tem O Cyber Dragon Pra fazer Quimera Tech Cara não importa Não importa Eu já vi Várias pessoas Jogando de Machina E tomando Tudo isso aí E passando por cima Passando o carro Por cima Porque Machina Fortress É absurdo Tá ligado É um deck de cavalice É um deck de OTK E tem Limite Removal Então Não tem muito o que falar Cara O deck é bom E vou mostrar a build Pra vocês Só pra vocês Visualizarem Tudo isso Que eu tô trazendo Na teoria Pra vocês Primeiro exemplo Que eu trago aqui Já é um exemplo Sem gadget Como eu falei pra vocês Que optou por usar 3 Raikou 3 Ramster E que eu acho muito legal Acho muito show também Porque tem uma mesclagem Diferente no deck Não é só aquela coisa De bater, bater, bater Ele divide um pouco Com o Control Tanto que usa duas De Waterlady também Tem esse bichão aqui Que parece ser um Brick imenso Mas cara não é Porque você simplesmente Troca ele Por um Fortress Desce o Fortress E o Fortress é absurdo Ele tem efeito Quando morre Ele tem efeito Quando é alvo E ele é um boss absoluto É um dos melhores boss Do formato Não tenho o que falar Aqui ainda foi usado Avarice Pra dar aquela boa reciclada Temos também A Starlight Road Eu acho boa nesse deck Pra se proteger Uma carta boa Que não tem aqui Mas eu acho muito boa Na verdade É a Fiendish Chain É uma trap subestimada Que na verdade Não funciona na maioria dos decks Mas nesse deck aqui Ela é muito boa Eu gosto muito De uma Fiendish aqui Ela é interessante pra caramba Bora ver Outra Outra forma aqui De se jogar com o deck Tá Deixa eu procurar aqui Uma forma com gadget Que é a diferença Deixa eu ver aqui Ainda não temos gadget Pronto Gadget Aqui nós temos Gadget Machina Fortress Tipo Usa os gadgets Tudo mais Tá faltando uma cartinha aqui Essas builds São bem superfluas É como eu falei pra vocês Dá pra fazer build Melhor Por exemplo A vantagem de usar gadget Em Machina Fortress É usar ultimate offering Também Porque a ultimate offering Putz Ela deixa tu espanar Se tu quiser descer 5 bichos Tu desce E como os gadgets Sempre descem Trazendo outro Tu nunca fica sem mão Também Tu desce o bicho Pega outro Desce o bicho Pega outro Desce o bicho Pega outro Tu consegue descer 5 bichos Em um turno E bater Com limite removal Então tipo assim Eu acho Quebradaço O Machina É um deck Que eu recomendo Pra caramba Dá pra meter Cyber Dragon Porque é Machina Também É um deck Cavalo É um deck De cavalice Eu acho ele Um deck De OTK Bem melhor Do que o Dragão Turbo Na grande realidade E é um deck Que vale a pena Montar Com toda certeza Indo para o nosso próximo deck Nós temos aqui O Norleras Norleras Turbo Cara O Norleras Turbo Ele é um deck Muito louco Porque Ou ele roda Ou ele não roda E basicamente Ele limpa A mão do cara Todinha Te deixa com uma carta Mais do que o cara E Você tenta ganhar Vantagem em cima disso Porém Ele funciona Contra alguns decks E contra outros não Por exemplo Contra um Viutubo Não é tão bom assim Porque O Viutubo vai ter recursos No Grave Para utilizar E Tem decks por exemplo Que com uma carta Vira o jogo E aí você também Vai estar com uma carta E o que vai sobrar Para tu Às vezes são bricks Mas às vezes São coisas boas Esse deck usa Dark The Creator Usar Enfim Esses bichos mais Maiores Tipo Dark Horus Tudo mais Para conseguir Ganhar na porrada E usar o Dóleras Para limpar O campo do cara É um deck muito divertido Eu gostei muito de usar Mas Se você for jogar um torneio Com certeza Ele não é uma opção Muito válida A não ser que você esteja Muito sortudo no dia Se você acordou assim E falou Cara Tô sentindo que eu acordei Com a bunda virada pra lua hoje Pega esse deck que tu ganha Mas No geral Acho que não Então Eu poderia deixar ele Do fanservice Mas não O deck tem Uma Uma mecânica ainda O deck tem um ponto A ser utilizado Então eu vou colocar ele no cassino Porque realmente é sorte Tá ligado É sorte É momento É conseguir ter um Phantom of Phantom of Phantom of Chaos Para estar copiando o efeito Do Nóleras Porque você não usa propriamente O Nóleras Você só joga ele pro cemitério Usa o Phantom of Chaos Para copiar o efeito dele E limpa tudo aí Na maioria das vezes Você perde Porque você toma alguma coisa No Phantom of Chaos E aí você Desiste logo Então Deixa eu mostrar Um exemplo da build Só pra vocês entenderem Do que eu tô falando Vocês terão noção? Eu nem achei Uma build completa Sobre ele Então eu vou mostrar Passo a passo aqui Desse site Que tá explicando um pouco Sobre o deck Então Phantom of Chaos Aqui Copia o efeito De um bicho do grave Pode ser usado até No Light Song Para copiar o Dermed Dragon Legal Tu copia o efeito Do Nóleras Efeito do Nóleras É simplesmente Limpar a mão Todinha do cara E o campo E ele envia Pro cemitério Ele não destrói Então Envia tudo E tu compra uma carta O Phantom of Chaos Não permite que tu Cause dano com ele Nesse turno Então geralmente Você não bate Você só Vai pra sorte Depois Dark Grief Tem muito o que falar Essas cartas aqui É pra você conseguir Bater sem medo Porque o deck Depende de bater Aí Aqui nós temos Algumas outras opções Pra você jogar O Dark Creator Pra você estar Especial invocando Os bichos Dark Amet Dragon Que é Dark Amet Dragon Tem nem o que falar Aqui temos o Redice Meta Dragon E o Dark Oros Que são bem pesados Às vezes pesam bastante É por isso que a gente Usa Trade In também No deck Pra ter dessa melhorada Mas basicamente Tu pode trazer o Oros Com o Redice E aí O Oros Tem 3 mil de ataque É por isso que ele tá aqui E basicamente O deck É isto Então É como eu falei pra vocês É um deck divertidão De jogar Mas precisa de sorte E aqui nós temos O clássico Quick Draw Dundee Warrior Cara O Quick Draw Ele é muito muito bom mesmo Então já vou deixar ele aqui No muito bom Já pra vocês terem uma noção Quick Draw é o que? É planta É Dundee Lion Tokens Pra fazer Dree Warrior Ficar lupando E depois ativar Avarice E fazer tudo de novo E usar um pouco Da Titanial Por mais que não Esteja usando 100% Do poder dela Mas ela com o Dundee Com os tokens De Dundee São muito fortes Juntos Então O deck é muito resiliente Tem algumas versões Que eu vou estar mostrando Aqui pra vocês agora Essa aqui tá mais digna De se mostrar Usa os Vulcanics Usa 3 Quick Draw Beleza Aí sim Aí sim é o deck Esse aqui é o deck Usa Debs Dragon Pra fazer Black Rose Estourar tudo e tal O deck Ele é um estouro De De Explanação de bicho Tipo tu Usa o Quick Draw Pra ficar O Dree Warrior Pra ficar Indo Aí ele entra no campo Usa o efeito dele É banido Tu Descarta uma carta Aí Tu descarta o Dundee Dois tokens no campo Já No outro turno Ele volta Tu pega uma carta do Grave Um monstro do Grave Então tipo É roubado Porque tu não pode Lidar Com o Dree Warrior No seu turno Porque ele sempre vai estar banido Na maioria das vezes Então Você tem que usar Algumas Counter Traps Pra estar parando ele aí No retorno dele Ou na ida dele Mas É isso No geral O deck é muito Muito bom mesmo Eu acho que ele só não está no S Porque tem decks Que passam por cima dele De forma melhor Como eu falei pra vocês Então É muito bom Mas é muito bom Quase no S Tá É muito bom Quase no S Esse deck Mas Hoje em dia Eu acho que ele já foi Um pouco desvendado Desbravado Sabe É tipo Panda Burn No Goat Ele era muito bom no inicio Quando a galera começou a descobrir Que o deck era bom Mas hoje em dia Ficou um pouco manjado Sabe Mas Com certeza ainda não muito bom Próximo deckzinho Aqui na nossa lista É o Dragão Control 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 ou Fits Dragon Depende Cara Basicamente aqui Você vai jogar de dragão De uma forma menos agressiva Do que o dragão turbo Você vai usar mais o Redash Darkness Do que os Blue Eyes Porque você não usa Blue Eyes Essa build É Hoje eu vou colocar ele aqui No bom Mas brica Porque eu acho que ele Está no mesmo nível Do dragão turbo Eles estão aqui Por problemas diferentes Mas Ambos São bons Não tem como negar Então eu vou mostrar uma build Para explicar melhor Para vocês Esse é um exemplo Do Dragon Control Que é o Fits Dragon Mas não é exatamente A build mais clássica De Dragon Control É Aqui já temos A aparição do Wyvern Que na build de turbo Não aparece Você bane ele Na sua end phase Do seu grid cemitério Obviamente Para trazer Um Redash Darkness Para o campo Meio fora de tempo Mas é legal Funcionava por mim Prime Material Dragon Aí temos aqui Um uso maior Do Kuwak Meiru Nas versões Control Ele é muito mais usado Do que na versão Turbo É por isso que Às vezes você ganha jogos Apenas com Kuwak Meiru Aqui temos alguns bichos Para enrolar Mesmo Tipo assim Para segurar jogo Até você conseguir Fazer um campo Digno Com o dragão Essa build aqui Não é a build que eu mais gosto De Dragon Control Eu vou até tentar achar aqui Uma build mais parecida Com o que eu gosto Pronto Aqui Aqui é a build que eu mais gosto Do Dragon Control Que é com o White Dragon Que é com o Totten Dragon Com 3 Kuwak Meiru 3 Wyvern Com 3 Masked Dragon Que é o melhor recruta Do mundo Porque ele traz na defesa Então Aqui tem o Exploded Dragon A Future Fusion Que é a carta A Desse deck E a Starlight Road Para te proteger Aqui das traps Que você vai ter que usar Para segurar a onda Até você conseguir descer Os bichos mais fortes Com 3 de Warrior Lady Que também é bem forte Eu Prefiro mil vezes Essa build aqui Do que a build Do dragão Com os Turbo Dragão Turbo Acho essa aqui Mais resiliente Muito embora Seja mais lenta Às vezes você Termina o jogo Até sem conseguir descer Um Redize Ou um bicho forte Porque você Não conseguiu concluir Mas Eu acho ela Mais consistente Do que o Dragão Turbo Mas você fala Como assim mais consistente O deck compra pra caramba É tipo Eu acho mais divertido Jogar com isso aqui Na verdade Acho que a verdade é essa Porque O Dragão Turbo É meio loucura Sabe Isso aqui você Tem aquela sensação Que você está evoluindo Gradativamente Então sei lá Eu gosto mais dessa versão É isso Lembra pra vocês Que eu falei Que ia trazer uma versão Mais digna Do Frog Monarca Que é a versão Que eu estou usando Hoje em dia Pois bem Aqui está ela A versão com Morai of Greed Cara Eu vou colocar ele Logo no muito bom Aqui Porque eu acho Muito bom E é o meu deck do coração É o deck Que eu estou botando Fé no momento Muito embora A minha build Atualmente seja Diferente da build Que você encontra Na internet Eu vou trazer ela Em breve aqui Mas o core De usar os Monstro Água Com a Morai of Greed É uma ideia Que eu tinha Muito, muito tempo E ficava na dúvida Se dava certo E cara Até que funciona Então Vou mostrar a build Aqui para vocês Para vocês entenderem Aqui temos um exemplo Dessa versão Tem muita coisa aqui Que eu não uso Muita coisa mesmo Vai importar mais aqui São as Morai of Greed E as Savage Cara E as D.Va Claro Porque Geralmente Lembrei que eu falei Para vocês Que quanto mais coisa Você adicionar No Monarca Melhor Então Aqui a gente Não depende só Do Triborne A gente tem a D.Va A gente consegue fazer Tipo um Catastor Ou um Android Muito mais fácil Porque a gente tem aqui Os dois alvos Também pode trazer Outra D.Va Não impede Também temos A opção da Moral of Greed Que você vai retornar Dois bichos água Para o Sandek Que vai comprar Três cartas Cara É muito bom Porque as vezes Os sapos não são úteis E as vezes você compra Esse sapo aqui Do Loki O Double Frog Que você não quer na mão Então você devolve logo Os dois E compra três cartas novas Um dos problemas De Monarca É que as vezes Você precisa de Monarca E vem só Frog As vezes você precisa de Frog E vem só Monarca Com a Moral of Greed Você consegue estar fazendo O equilíbrio Entre esses números Do deck Tem a sua Exchange Também Que as uso é bastante Tipo eu não usaria três Enfim Mas é como eu falei pra vocês Aqui é apenas a ideia do deck Cara eu acho esse deck Muito mais resiliente Foi a melhor forma Do Frog Monarca Que eu encontrei até hoje E eu não faço ideia Do porquê Ela não é popular Porque eu mal encontrei No Youtube E não encontro Repórter com essa build Mas cara É a build que eu vou insistir Quando ela ficar famosa Pode dizer Foi o Caio Do Anime The Night Que popularizou ela E que usou ela Com mais frequência Porque eu vou insistir Nessa build Com todas as minhas forças E para quase finalizar Chegamos aqui Na nossa penúltima Avaliação Vai o Tubo Que vai logo pro S Aqui direto Cara Eu não gosto de Vai o Tubo Já vou logo dizer pra vocês Acho chatão Mas o Vai o Tubo É um dos decks Que menos toma Siding É um dos decks Mais resilientes Dá porrada Faz o que faz E é o deck meta A definição Do meta Do Edson Format É definido pelo Vai o Tubo Não tem como dizer que não E a diferença Dele pro Blackwing É justamente Essa resiliência Que o Vai o Tubo Demonstra ter mais Então vou mostrar Um exemplo aqui pra vocês Esse clássico De um deck de Vai o Tubo Então tá aqui né Diferente do Blackwing O Vai o Tubo Funciona muito mais no Grave Do que no campo em si Temos os Armagueiro Knight Pra mandar logo Vai o Ou Siroco Geralmente é melhor mandar o Vai o Porque o Siroco Você pode pegar na mão E descer Mas também nada impede De mandar ele Eu digo isso porque É melhor mandar o Siroco Pelo efeito do Griffey Que você descarta Nível 5 e tal E ative o efeito dele Aqui nós temos também A inserção do Chaos Sorcer Do Gold Format Olha só Que também é muito bom Nesse deck aqui Porque você usa o Bicho Light Que seria Raikon Tá vendo aqui Pô parece que o Vai o Tubo É uma compilação De Staples Do formato Que dão certo Ainda tem O Absurdo Dark Que é uma Dragon Tem A Royal Oppression Que é um absurdo Porque o Vai o Tubo Não toma ela Então tu pode ficar Impedindo que o cara jogue E jogando aí à vontade Temos aqui The Shot Que é uma carta Nojentíssima Então tipo assim Cara O deck é bom Pra todos os lados Não tem o que falar Eu não gosto de jogar com ele Não me pergunte por que Não consigo jogar com isso Não acho legal Mas é um deck Broken 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 Não tem o que falar Então Se tu quer chegar ganhando Já pega essa porra aqui Que é o deck Mais forte Que tem no formato No entanto Vai com calma Porque se você é novato Tem que saber jogar É Control Não é OTK não Então vai com calma aí E pra fechar Com chave de ouro Nós temos aqui O deck de Zumbi Cara Zumbi Vou pegar logo a build aqui Zumbi é bem isso Tipo é O Zumbi puro aqui Ele funciona bem legal também Não precisando de outras coisas Com D.Va e tudo mais É um deck bem bom Tem umas versões Com os Moxas Psíquicos Que também funciona pra caramba Cara É um deck bom Dá pra usar Reaper On The Nightmare Tipo No caso O Reaper A fusão né E Cara Não tem muito o que falar Desse deck aqui Book of Life Book of Life Book of Life é braba Porque tu banha um bicho Do cemitério do cara E ainda traz um bichão Do teu Pro campo E usa Kaios Usa tudo que tem direito aqui Tem outras versões Do deck Como vocês podem ver aqui É Mas Zumbi Master Geralmente é bem absurdo Ele ganha jogos por si só É Aqui é o Zungail Também Tem as versões Como eu falei pra vocês Com Monstros Psíquicos Que eu ainda não encontrei aqui Mas é uma versão Que tá sendo bem mais utilizada Ultimamente Eu acho que é a versão Que tá rolando mais aí Com Emergency Teleport E tudo mais É Não encontrei aqui Enfim Não vai ter aqui Mas vocês tem mão Pra pesquisar Então é isso Esse é um deck Que eu vou classificar Como muito bom também É E é isso galera Esse foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E pega a reflexão final aqui Cara Percebam Que a maioria dos decks Estão entre bom Muito bom E Lá no topo Não tem tantos decks assim Diferentes dos outros Então O que é a reflexão do dia? Edson Format é muito balanceado Cara Tu pode montar um deck assim na louca E ele funcionar Tá ligado? Então tipo assim Claro que existem as hierarquias Tem as probabilidades maiores Pra decks X Mas No geral Nada é 100% Nada é cravado Você tem Essa liberdade No formato do Edson Então valeu E até a próxima